E aí, gente, tudo certinho? E aí, pessoal, me falando. Prontos para mais um episódio de Hunger Games? Sim! Pois é, gente. Antes de tudo, deixa eu dar os parabéns para vocês. Mais uma vez, vocês conseguiram chegar na meta dos 500 likes. Vocês arrasam. É, foi por pouco, mas vocês conseguiram, sim. Então, no final do episódio, estaremos colocando mais nomes lá no nosso Tempo dos Escritos. Teremos 12 nomes hoje que já foram selecionados. E vale lembrar sempre que se esse vídeo, até semana que vem, quando a gente for gravar de novo, novamente, chegar em 500 likes normais, teremos 6 nomes no tempo. E se chegar em 500 likes em 24 horas, teremos 12 nomes. Teremos mais chance para todo mundo aparecer. Então, continuem apoiando, dando like, compartilhando o vídeo, pessoal. Pois é, gente. Vejo que o canal está crescendo bastante. Eu queria agradecer a todo mundo que está dando esse apoio. Esse apoio é muito importante. Obrigado mesmo. Continuem clicando, continuem dando like, que vocês estão sempre nos incentivando. Ainda mais agora que a gente vai ter um monte de novidade para vocês. É isso aí. A gente está por aqui hoje para avisar para vocês que o episódio que vocês vão assistir foi gravado no final de semana com a participação especial dos dois marmotas. Então, quando chegar o final e nós nos despedirmos, não deixem de assistir o vídeo, porque ele vai continuar. Foi apenas a despedida com o casal dos dois marmotas, mas ao final vocês terão, então, o nomezinho do pessoal, dos inscritos, no tempo dos inscritos, que o Júnior vai voltar e vai mostrar para vocês como que ficou. Pois é, aquele momento que todo mundo espera para ver se vai sair o seu nome ou não. É verdade. Então, fiquem com a gente. É verdade. Tá, gente? Cortezinho rápido, então, e vamos começar o episódio. Divirtam-se com essa nossa aventura de hoje. E põe aventura nisso, né, amor? Muito legal. Júlio, mas você não queria dar uma passadinha em algum lugar? Quero. Só que aí eu preciso do motorista particular. Cara, podemos conversar sobre isso. Eu preciso do motorista particular. E quero saber se eu dirijo melhor que a Mirelle ou não. Nada bem, tá? Que eu ainda nem dirigi carro aqui nessa série. E graças a Deus, né? Por isso que ainda tem poste nas ruas. Olha, Lucas, se tu for melhor que o Paulo, que nos fez ter um acidente de carro, que quase morremos, tá louco. Cara, olha, modéstia à parte, eu sou bom até eu ter que frear, porque frear aqui é meio difícil. Gente, eu quero deixar registrado que eu amei aquele playground. Ah, muito obrigado. Muito fofo. Ah, agradeço a... acho que a Mikana e a Júlia que fizeram. Mas aqui tem um creeper aqui de água, ó. Onde? Ah, melhor. Eu vou atrás, porque o Lucas é... é chauffeur. Eu sou... Esqueci que eu... Aqui, aprontar com óculos. Então aqui vai ser carro de Paulista. Homem na frente e mulher atrás. É. Nós estamos no táxi. Vamos lá, galera. Nós estamos matando isso hoje. Aqui, por causa do... do High Bird. Você quer ir pra sua casa primeiro? Sim. Olha pra sua vila? Vamos lá, então. Mas eu consigo fazer um print aqui direitinho. É. Opa! Que? Que fofo. Pra mim, tu tá fora da estrada. Não, tá normalzinho. Nem vem. É? Nossa, pra mim também. Pra mim, a gente tá no meio de uma árvore. Não, não, não. Gente do céu, que louco isso aqui. Então, galera, a gente desce e vai ali na base. Tá, então estaciona aqui e vamos entrar lá. Paradinho, podem descer. Deixa eu abrir a porta. A gente mora tão longe assim, né? Foi tão demorado. Tão demorado. Vocês não conhecem ainda o nosso Tempo dos Inscritos, né? Não, a gente quer entrar e ver. Tá de longe. Vamos, vamos mostrar lá. Eu caí. Opa, Lucas caiu. É, acabei de ver mesmo. Bom, só lembrando, gente, que no episódio passado, vocês conseguiram a meta dos 500 likes em 24 horas. Então, hoje, no final do vídeo, vocês vão ter mais 12 nomes lá pra vocês. Cuida, Dinha. Tem alguém aqui rolando o que é que é que é um. Pronto. Por que é? Eu tô bugando, gente. Tinha um zumbi aqui atacando ela. Você não consegue sair do carro, Dinha? Eu não consigo. Eu tô bugando. Muito hard. Vê se tu consegue quebrar o carro. Tá, quebrei. A Dinha caiu. Ela caiu. É, devia ter comprado. Não, eu saí do jogo, eu saí do jogo. Ah, tá. Eu vou botar. Pra quem tá vendo esse vídeo no canal dos Mermotas e não tá por dentro, nós fizemos um tempo dos inscritos aqui na série do Hunger. Então, a gente criou um sistema de metas, de desafios, de likes lá no nosso canal. E que cada vez que os inscritos conseguem cumprir, a gente coloca, então, x-nomes de inscritos no tempo, lá na parede, numa plaquinha. Gente. Então, hoje é o final do vídeo. A gente vai colocar mais alguns também. Vão ser quantos? Eu vou chorar, eu não posso entrar na vila de vocês. Sério? Sério. Ah, mas tem autorização. Mas eu não posso também. A gente autorizou. Tu só consegue vir até aqui? Não. Você não é permitido entrar nesta área. Que horror. Não. Vocês foram autorizados. Não tá certo. Isso não tá certo, eu vou chorar. Ai, que triste. Será que o Lorde mudou alguma coisa? Não sei, pode ser. Porque a gente sempre foi. É, nessa última mudança do server, ele não atualizou. Mas eu tenho todos vocês sem permissão aqui. Ah, e Mori, lá atrás, será que no templo eu tô protegido? Não, pode levar eles lá. Ô Lucas, me segue aqui, ó. É porque o templo é fora da... Tá, então assim, eu me encontro com vocês lá do outro lado. Tudo bem. Ai, ai, tem que tomar muito cuidado, porque senão eu me enrosco aqui. E já vamos resolver isso. Porque desde o início, como a gente grava junto também essa série, vocês sempre tiveram permissão pra jogar. Ah, é tão estranho. Estranho mesmo. Eu acho que na mudança do server deve ter trocado alguma configuração. Pode ser. Ah, isso é um pequeno negócio, não deu, né? É, pois é. Nossa, esse templozinho simples? É, pequenininho. Super simples. Mínimo. Sim. Deixa eu pegar, eu tenho que pegar as moedas de ouro. É 15 moedas, 16 moedas cada um, né? Não lembro. Tá, eu vou levar mais moedas de outra coisa. Tá conseguindo chegar aqui, Lucas? Eu tô aqui do seu lado, Mi. Já tô na escadaria. Ih, pra que lado aqui é da muralha, gente? É, pra trás. Mais pra perto da nossa vila. Ah, tá. Tipo, tu vem encosteando aqui pra parte de trás, tá? Eu vou levar dois baús juntos. Olha, gente, que sensacional essa construção aqui do Júnior. Ficou bonita, né? E olha a vista daqui de cima, que lindo. Isso aqui também, como eu mostrei no vídeo que eu fiz. Não, tu costei por fora, Dinha. Não vai conseguir. Ah, eu entrei na vila do Júnior, só o Lucas não pode ir. Chora, Lucas! Isso é preconceito contra gordos. Então vem com o Júnior depois, Dinha. Tá, então eu vou mostrar uma coisa, queridinha. Acho que entrou. Peraí, tá indo. Eu já tô explorando o tempo sozinho aqui. Tá, então, então... Eu acho que eu não sei se o Júnior já fez... Aqui, ó, tu subiu, Lucas? Dinha, vem pra cá. Ah, que ele... Ele fez aquela parte de cima. Ah, não, eu não posso entrar, não. É que deu lag, gente. Ah! Tá, então segue. Contorna aí o distrito. Contorna o distrito aqui. Deixa eu acompanhar ela, porque tá chegando. Cuida o que ele pra trás de ti. Aqui, ó. Por enquanto aqui, porque como o Júnior tava construindo lá dentro, então a gente começou a colocar na muralha aqui na parte de fora. Vem pela estrada aqui, Dinha. A gente até nem quer tirar, porque como futuramente não vai ter espaço mesmo, né? Então é uma forma de... É, é uma forma de já deixar registrados os primeiros aqui. Sim, muito legal. Muito bonito mesmo. Eu só não sei como é que fica esse templo na textura default, tá? Porque eu fiz ele baseado nas cores da nossa textura. Ah, mas tá bonito. É, que a gente usa float. Deixa eu dizer que tá bonito. Porque esse templo, ele é um tutorial, né, Moro, que tu encontrou. E as descrições todas a gente sempre dá os créditos, deixando na descrição os links, né? Só que a pessoa que fez, ela fez de outras cores. Eu achei que esse com toques de vermelho e branco ficou bem mais legal. Ficou bem mais templo oriental, assim, do que nas cores que é original. Para de bater nela. Pronto. Tá salva, Dinha. Nossa, gente. Nossa, valeu, Dina, porque eu tô com um lag, tipo, absurdo. Eu tô voltando pra trás, tá parecendo... Ah, tá. A gente no barquinho. Então, dagos. Caramba, velho. Mas, de qualquer forma, Júnior, você pegou aí o que você precisava pegar, meu querido? Peguei. Vamos continuar a viagem? Peguei, vamos. Aranha. Aranha. Eu tô aqui... Você tá comigo, Dina? Não sei se... Dinha, aqui, ó. Vem pra frente que eu tô aqui. Gente, tem uma união... Eita, é muito! Tu não tá aqui, Dinha. O que é isso? Eu não sei onde eu tô. Onde é que tu tá? Eu tô lá pra trás. Mamô, mamô, você tá perdido num verso temporal mais uma vez. Tu tá vendo aquela lojinha do lado da estrada? Hum... Ela é agora a Robson cruzou, é na Terra. Nossa. Ela é. Não, porque eu tô com o minimapa aqui, eu não vejo ela. Ué? Ela tá aqui pra gente. Gente, ela transportou pra algum lugar. Pra gente? Ou melhor, pra mim, ela tá aqui. Eu tô transportando, eu tô parada. Sério? Que a gente tá no tempo? Sério. Tá. No murinho, ela deu o TP em mim, eu aceitei e ela foi ali, mas ali ela ficou. Tá, peraí que eu tô indo aí, então. Nossa, pra mim, eu tô aqui do lado da muralha, gente. Tá, e se tu tentar conectar e voltar de novo e dar TP de novo pra gente? Pode ser. Então, eu saí, então... Eu tô indo ali pra rua, galera, que eu vou deixar o carro ali, tá? Isso, vamos... Já ficar de choferzinho. Amor, tu sabe que dia, mais ou menos, esse vídeo vai ir ao ar? Quarta-feira. Só saber quarta-feira. Então, só pra vocês saberem, ele tá sendo gravado antes. Então, gente, o que que essa folga não é? É o meu carro. Como assim? Era o meu carro. Como assim, meu cara? O que aconteceu? Eu coloquei o carro no chão e ele virou um fogo. Explodiu? Sei lá, o que que é? Você estragou os presentes dos nossos... Não, detalhe, ele estragou o carro. O mais importante é o carro. A Dinha tá aqui no templo, ó. Tá vindo buscar ela. Vamos lá. Gente, eu tô perfeiço. Eu tô perfeiço. Amor, volta e pega o carro. O carro do Lucas virou fumaça, virou fogo. Eu coloquei no chão e ele virou fogo. Pra cá, pra cá, Dinha. Gente, que coisa precisa. Deixa eu pegar o carro lá, então. Pera aí. Então, só pra vocês... A gente tá gravando os vídeos antes. O vídeo de vocês vai ao ar domingo, né? Isso. Então, por isso que a gente falou do Dia Internacional da Mulher, tudo. Porque a gente tá gravando pro domingo, pros marmotas. Mas no nosso canal veio na quarta-feira, só pra vocês saberem. Então, depois passem por lá também, até pra vocês verem quais serão os inscritos. Do tempo dos inscritos que a gente vai botar na quarta. Exato, porque não vai aparecer aqui agora. Não vai aparecer. No nosso dos marmotinhas. É, vai ser novidade. Vocês vão ter que ir lá pra assistir na quarta-feira. Isso aí. E já dou uma ideia. Pra quem tá assistindo aí no canal dos marmotas, se vocês quiserem um tempo também na série deles, peçam pra eles fazerem. Ajudem eles. Dê like, gente. O like é uma coisa que ajuda muito o youtuber. Se vocês gostam de assistir os vídeos dele, não esqueçam nunca do like. E do compartilhar a mim. Isso ajuda muito a divulgação. Compartilhar nas redes sociais, no Twitter, no Google Plus, no Facebook. Além de ajudar bastante, incentiva a gente a continuar produzindo conteúdo pra vocês. Então, deixem seu like e compartilhem. E peçam aí nos comentários, aqui pros marmotas, pra eles fazerem tempo pra botar o nomezinho de vocês também. Exatamente. Dá pra botar até lá no castelo. Onde é que vocês estão, gente? Em frente à porta da vila. A gente tá aqui no fogo. Eu tô do lado do carro, gente. Tá, tô indo aí, então. O carro tá bem pra você? Também tá. Tenta tirar você do chão, então. Aí, ó. Pegou. Como assim? Como assim, Amanda? Não sei. Pra mim, estou normal. Depois ela que é bugada. Põe aí de novo, então. Põe aí você. Olha isso. Gente, mas como assim? O Lucas tá de prova. Ele filmou, né, Lucas? Tava. Eu filmei. Todos os garotinhos estão de prova aqui. Filmou. Que porta vocês estão, gente? Aqui no principal, amor, a gente só que tá um pouquinho pra trás. Sai pra fora da muralha. Ah, tá. Tô vendo, tô vendo. Ih, vai atrapalhar você. Não. Não, por favor, não. Gente, eu sou mágica. Tá, eu queria que você possa ter visto fogo. Ih, o Junior tá com uma flechada nas costas. É morto. Tu quer ir pelo caminho fácil ou pelo difícil? Perfurou o pulmão, gente. Qualquer um qual você quer. Por trás, podia fazer um rali, se tu quiser. Eita. Ai, meu Deus. Não. Tá, então segue reto. Hoje em dia já tá muito hardcore. Vamos lá, Jarbas. Corre, motorista. Eu já estou muito bem de fortes emoções. Então vocês querem que eu leve vocês a uma lojinha? A loja de animais. De animais? A pet shop? A pet shop. Ele é muito legal. Eu já fui uma vez. Muito fofinho. Nós passamos rapidinho uma vez. Mas não chegamos a olhar muito. É, a gente foi lá uma vez já, né, mãe? Fomos. Quando a gente passou lá, nós estávamos junto com o Paulo, que é um inscrito da Lady do Lorde. E ele estava com a gente e o cachorro dele morreu. Ah, mas explica por que o cachorro dele morreu. É, nós fomos assaltados no meio da estrada. Nós fomos assaltados, entendeu? Então nós vamos lá comprar um cachorro de presente pra ele. É, o Paulo, ele foi muito corajoso. Ele nos salvou do bandido, mas em compensação, infelizmente, o cachorrinho dele morreu. Ele tinha recém-comprado. Que dó. É. Que triste essa história. Que história é mais triste, gente. Nossa. Pois é. Cachorro do Paulo. É. O cachorro do Paulo. O cachorro do Paulo. A gente compra um presente. Exato. Aí nós vamos lá dar um presente de um cachorro novo pra ele. Pois é. Ele merece. Eu estou com dor do coração quando o assunto é cachorro. Ah, verdade. Tadinho. Não, e ele foi um vivido no episódio. Fez um monte de coisa pra gente. É, força, cara, cachorrinho do Lucas. Suzy. Suzy. Força Suzy. Suzy. Gente, tipo, isso é brincadeira. A gente tá falando que hoje a Suzy caiu da escada. Suzy é minha cachorrinha, ela caiu da escada e ela deslocou a pata, tá? Então a gente teve que levar ela no veterinário e tal, mas aparentemente ela já tá bem. É aqui, né? É. Por isso que a gente acabou que tá gravando no horário muito, tá? A gente nem conseguiu trazer inscritos. Muito alternativo. A rua tá fechada ou é impressão? Tá fechada. Tá fechada. Aí, peraí, peraí, peraí. Eu tô bugando o master aqui. Consegui apertar todos os botões, menos o de sair. Eu também. Apertei S, apertei CAPS, apertei TAB. Eu apertei R. Nossa, se o meu PC aguentasse gravar, eu gravaria. Como que eu fico nesse carro? Sério? A Dinha tá voando aqui. Sério? Vou no carro. É, eu fico voando. É sensacional. Eu apertei pra sair. Eu devo estar voando em algum lugar, morrendo. Você tá voando aí mesmo. Você pediu para sair, Dinha. Pediu para sair. Ó, a Dinha tá voando aqui, ó. Ó, o Rex Jr. E o cara da lanchonete parece um zumbi vindo pra cima de você. É. É a divina. Ó, a divina. Eu tô com medo. É estupro. A Dinha tá de castigo? Ela tá. Ai, tadinha. Dinha, tu pode vir com a gente, Dinha. A gente deixa, não tem problema. Eu preciso ver. Pra mim, eu estou no carro ainda. A Dinha foi possuída por forças do mal e está congelada no ar. Então, vamos aproveitar e vamos comprar rapidinho. Cara, esse carro é muito bugado. Vamos falar com a Neide. Oi, Neide. Tudo bom, Neide? Tudo bom, Neide? A Neide é simpática. Então, Neide, a gente veio fazer duas compras contigo. Eu quero comprar um ovo de cachorro, que nós vamos dar de presente pro Paulo. É sensacional. E eu quero comprar um ovo de gato, que nós vamos dar de presente pra rama. Que legal. Então, nós vamos dar um pulinho no distrito deles. Você tem dinheiro aí, Júlio? Já comprei. Legal. Já comprei. Vocês querem presente também? Não, não. Tá tranquilo. Amor, tu não quer comprar um bichinho de pelúcia? Eu ia dizer, vamos comprar um bichinho. Vamos. Tu quer comprar um tigrezinho de pelúcia ou tu quer comprar um estofinho de creeper? Tem, tem dinheiro. O estofinho de creeper eu já ganhei de presente da rama, lembra? Ah, verdade. É. Então, o que tu quer comprar de pelúcia? Eu vou comprar... Tu tem um lado aí? Tenho. Eu tenho um pro tigre. Tá, tu tem um pro tigre? Tenho. Eu só tenho moeda de ferro, não tenho moeda de pedra. Tu quer um que eu compre pra vocês? Um bichinho de pelúcia? Eu comprei um tigrezinho. De presente? Quer presente, Dinha? Escolhe um aqui. Eu tenho 44 moedas de pedra só. Escolhe um bichinho. Eu quero... Eu quero uma vaquinha. Uma vaquinha. Uma vaquinha. Uma vaquinha é essa aqui, ó. Ah, gente, é muito injusto. Diz que eu não tenho moeda suficiente, mas eu tenho. Então, me dá aqui que eu compro pra ti. Ah, por que que faz isso comigo? Isso é bullying. Gente, o meu dinheiro é falso aqui. Não esquiva. O meu dinheiro é falso. O meu dinheiro é falso. Isso aqui não podia ser uma vaquinha. O que podia ser uma moeda morta? Tu quer a vaquinha? Verdade. É, a Dinha quer a vaquinha. Ah, eu queria fazer uma moeda morta. Ó, minha churria. Ai, é muito bonitinha. Ó, minha. Oi. Toma. Dá de presente. Tá, deixa eu dar de presente pra Dinha. Dinha. Presente pra você, Dinha. Aqui, ó. Ai, presente. Meu Deus, presente. Ai, que bonitinha. Ai, que bonitinha. Tomara que ela não pegue fogo. É. Pois é. Não, eu sou mágica. Eu tiro fogo das pessoas. Eu sou uma drobadora d'água. Drobadora d'água. Tá aqui, ó. Dá uma olhada. A vitrine. Como que vai ser o nome da minha vaquinha? Não sei. Ah, vaquinha. Eu quero o nome da minha vaquinha. Deixa eu sugestão aí nos comentários. É ótimo também. É, Lucas. Seu sem criatividade. Nome de vaquinha é vaquinha. Onde é o seu cachorro? Cachorro. Onde é o seu gato? Gato. Gato. Vamos aproveitar que nós estamos aqui. Deixa eu já colocar o presente do Paulo aqui. Onde? Aqui, ó. Ah, é aí, né? É aqui. Ah, eu não trouxe plaquinha. Como é que faz plaquinha? Tu tem tauba? Eu não tenho, gente. Como assim que eu não tenho? Tem uma de preda. Tá, então peraí. Deixa eu pegar a árvore aqui, ó. E tem até uma craftinha ali, ó. Onde? Ali. Ali, ó. É verdade. Ai, meu Deus. Quase dê, né? Ah, mas eu tenho uma craftinha comigo. Ah, que engraçado que alguém tava fazendo alguma coisa aqui. Ah, aliás, já que é pra aí, eu vou trazer o carro mais pra cá então, pessoal. Não, é pra aí, é reta, na parte interditada. Ah, é? Aqui tem um aeroporto. Conhece o aeroporto? Não, tem o nosso aeroporto que a gente fez lá. Um aeroporto de marmota. Tem um aeroporto aqui também. Tem um aeroporto aqui da capital. É. A gente acha que é um aeroporto. A gente é tão rico, tão rico. E tem um aeroporto legais lá do cara de armamento, porque a gente nunca tinha ouvido falar do aeroporto. Aeroporto suspeito. A gente tá mancomunado, porque a gente tem um também. Pode ganhar dinheiro. Pronto. Tem aquele cara lá dos armamentos tão suspeitos, né, que é do Mercado Negro. Demais. Nossa, super. Eles estão colocando o radar aqui na pista, arrumando buraco, o que que é? Pois é, ainda tá em obra. Vamos ver como vai ficar depois de pronto. Olha aqui, ó. Ó, ó. O que? Aqui, ó, todo um problema. Aqui vai ser construído um viaduto. Então vai ser que sejam suportes do viaduto. Pode ser. Onde será que o desvio traz a gente de volta? Ah, lá pro final. Onde que a gente tem que ir, amor? Deixar aqui, o Paulo mora aqui, ó. Eu não sei onde que tu tá, não te vejo. Segue a estrada. Pela estrada fora, eu vou. Vem vindo a estrada. Tá, a gente não vai conseguir entrar aqui, porque aqui é protegido. Tá. Mas. Não dá pra fazer um baú? É, eu trouxe um baú. Mas no baú põe uma placa de presente para o Paulo. Exatamente. Dos patetas. É. Dos patetas gordos. Isso aqui é um osso. É pra essa minha. Ah, legal. Acho que é um osso, sim. Onde você tá, mãe? Você tá no osso. Do lado da estrada. No osso. É, é, parece um osso, mas eu acho que vai ser algum suporte pra viaduto. Tipo, duas colunas, sei lá. Deve correndo o formato. De osso. Tá pronto. Ah, não, 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 não. Não quero que seja privado. É, mas eu acho que é um suporte mesmo, porque tem do outro lado também, ó. É. Ah, é verdade. Então deve ser. Vai ser um viaduto de osso. Mia. Oi. Vem cá. Tá, tu consegue vir aqui? Eu não sei. Pode ser a Dinha. Dinha. Desce aqui, ó. Eu tô numa mesa de encantamento aqui. Aqui, tem um... Ou... Vê se vocês conseguem abrir esse baú aqui. Tá certo, acho que eu tô falando essa errada. Tô chegando. É na base das coisas... Consegui? Ah, abriu. Tá, tudo bem. Ah, eu sinceramente não sei onde é que eu tô. A Mirai tá perdida. É. Mais perdida que Cusco que cai de caminhão de mudança. Mas é que eu... Eu não sei se eu tô indo pro lugar certo. Não. Provavelmente não. Mas perdida que o Robson Cruzo é. O Robson Cruzo é. Bugudinha. Eu tô invadando aqui. Tá. Vamos lá pro desciso da Rami, então, agora. Essa tá aqui de carro. Ih, essa tá aqui de carro. Então, o chofer... Ah, não. Quando você tá no distrito dos outros, sem permissão, você buga. Sério? Eu bugo. É, você buga, eu não buga muito. Eu dou uma mini bugada. Aí tenta dar TP. Tenta dar TP qualquer coisa. Cadê? Acho que agora eu desbuguei. Consegui sair de lá, mas pode ser que eu volte pra trás. Aí se eu voltar pra trás, eu... Ah, sim. Daí tá puxada. Indo pro carro. A gente tá voltando pro carro. O carro com a porta aberta, pessoal. Ah, ainda bem que aqui não tem tanto escondido. É, aqui não tem. Tu vai conseguir dar a volta? Ele não tem amor ao carro. Não quer botar o carro pro outro lado, Lucas? Não, eu dou a volta ali, pelo desvio. Nossa, vocês tão pro bebo nosso. Ó, mas ai. Ah, peraí. Vamos dar TP na Amandinha. Que ela mandou TP aqui. É, porque... Entendi. Então, aceitei. Aceitei já, mãe. Ah, sabe como que é? Tô com aqui. Então, daqui a pouco eu chego. É, tá tenso. Vamos esperar a Amandinha. Cheguei. Entrou no carro? Ah, cheguei já. Mas tu tá no carro? Cheguei, entrei. Pra mim, você não tá aparecendo. É, ela tá invisível. Ah, agora deu. Pai. Vamos fazer o desvio aqui. Ó, tu é o primeiro. Tu não precisa acelerar tanto. O Juninho tá com medo, eu acho. Ai, meu Deus. Ah, 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 meu Deus. Tá pra trás? Sim. Nós já passamos. Agora vai derré. Vai derré. Tá, viu? Tá, isso. Vira aí. Ai, ai, ui. Ai, minha cabeça. Esquerda. Ah, tem um galho no meu olho. Tem um galho no meu olho. Galho no meu olho. Tá vendo? Eu tô enxergando nada. Gente, só com esse negócio pulga. É muito horrível. Tem um galho no meu olho. Vou voltar de ré aqui. Ah, meu Deus. Socorro. Pronto. Ah, ele entrou no bárvore. Não tá dando certo. Gente, um creeper. Nossa, gente. Fortes emoções no carro. Fortes emoções. Viu só? Agora eu consigo desvirar. Isso. Vamos lá. Bom, garoto. Por algum motivo, ele trocou que eu estava no F5. Ele saiu do F5 sem eu mandar. Trabalho. Ah! Virou um barco. Eu queria dizer, Lucas, mas não... Dessa vez a gente caiu mesmo? Caiu. Coitada da Divina. Morreu atropelada. Cara, pensa num cara que dirige muito. Tem toda a estrada de etólogo. Olha, eu vou dizer uma coisa. Só falam de mim, mas eu vou dizer que o pessoal está me ganhando muito. Ah, meu Deus. Falando que eu sou o carrão, é que eu não sei. É mais pra frente. É o primeiro. É o próximo que tem. Bele. Ah, o Junior Gui aí. O Junior Gui. Muito. Altas emoções na direção aqui, hein, pessoal? Cuida aí. Cura pro teu lado. Tá ligado. Tá, aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Por onde que desce? Ah, tu já passou. Não é aquela escadinha ali, ó? É, pode descer por ali também. Tem escada pra descer com o carro? Não, carro não. Carro é atrás. Ai, ai, sai todo mundo agora. Eu só não sei se eles vão conseguir entrar aqui. Vamos ver. Ai, ai, ai. Provavelmente não. Por quê? Porque é muito perigoso. Ah, escada ali. Ah, achei a escada. Vamos por ali, então. Aquilo ali é uma escada. É engraçado que pra mim, hein, a gente entra nas lojas, velho, com o carro, a gente faz por cima das árvores. É, isso aconteceu mesmo, amor. É uma viagem muito louca. Não foi só uma viagem pra você. Vê se vocês conseguem entrar aqui. Vamos ver. Bom, eu tô atrás de você. Ah, tá, então, beleza. Bem, eu estou no carro ainda. Vamos pular aqui, ó. Não sei o que tá acontecendo. Nossa, olha o carro da rama. É engraçado. É, isso aqui é do bigode. O negócio é chique. O bigode é o rico aqui de dentro. É o rico daqui? É. Não, eles têm casa de ferreiro, tem um monte de coisa muito legal. Muito bonito. Aquele carro é do bigode também. Não, aquele, desculpa, aquele carro é da rama. É da rama e da hasma. É. Da lírio. Vamos deixar um presente aqui, ó. Presentinho. É um cachorrinho aqui dentro da casa. É, aqui é um cachorro mesmo. Deixar aqui um baúzinho. Hum, que da hora, Sam. Esse rostinho de creeper na madeira. É bonitinho, né? Aham. Muito sensacional. Muito bonito. É gostoso visitar o distrito dos outros, ver como que as pessoas vão fazendo as coisas e tal. Não, e é engraçado como cada um faz de um jeito diferente, que fica legal, né? Totalmente diferente. Tipo, coisas que eu nem pensei, assim, que elas fizeram taberna, fizeram casa de ferreiro, fizeram um monte de coisa bem legal, assim, que nem me passou pela cabeça e ficou tão bonito. Deixa só a Dinha voltar pra cá. Eu acho que a Dinha ficou no carro, amor. Não, ela desconectou e tá conectando de novo. Ah, bom. Entra aí na frente, Lucas. Isso, melhor. Entra aí na frente. É onde? Aí onde tu tá. Aqui é a ferraria, ó. Aqui? É. Nossa, que legal. Susto. Tem as coisas, a armadura, tudo. Daí pode tomar aqui. Aqui eu não posso passar. É? Ah, não, mas eu entrei. Eu não posso abrir o negocinho, mas eu posso entrar aqui. Alô, senhor ferreiro? Oi? A gente já tirou pra dentro mesmo. Ah, tá, uma escadinha, escadinha. Isso, de madeira. De palito. E pra onde que sai? Sai? É. Ah, por aqui. Já que a gente se jogou. Aqui, ó. Lá, 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 lá naquele portão, lá. Ah, pra onde que entra? A gente se jogou do... Ah, a Dinha, a gente se jogou do muro. É. Tem uma escadinha do lado da curva, Dinha. Então, essa é a escadinha. Aqui, pra casinha do cachorro, Mi. Ah, tá. Quer mostrar também. Eu tô lutando contra um esqueleto aqui. Cadê vocês? Cadê o Lucas? Eu tô em cima da muralha já, aqui, ó. Subi em cima da muralha. Ah, ele subiu? Eu vou voltar pro carro, então, pessoal. Espero vocês lá. Então, vamos aqui, ó, Mi. Aqui tem uma escadinha, ó. Ah, tá bom. Eita, Giovanna. Tem um esqueleto aqui. Matei. Achei. Perfeito. É, tô subindo aqui. Eu acabei chegando no mesmo lugar que vocês. Aqui não dá pra gente ir, é. Na verdade, a gente veio pro mesmo caminho de vocês, né? É, agora. Como que eu volto pro carro? Ah, é aqui. Olha só. Eu vou fugir ali, porque tem um bicho batendo em mim. Tá. Já. Deixa eu aceitar mais uma vez o TP, Tatinha. Ah, Tatinha tá bom pra você, cara. Ai, nossa, eu quase ia matar você, porque eu comecei a dar mais espadada que tinha um esqueleto na minha frente. Oi. Ai, eu tô no motorista. Meu Deus, altas aventuras agora. Altas aventuras. Cadê o Júlio? Não é, mas eu... Tô aqui já sentado. Senhor Júnior, pra onde você deseja? Taca-lhe pau nesse carrinho. Agora a gente pode deixar em casa. Ih, gente, botei no fogo. Nossa, veio no fogo. Ah, para, para, eu não entrei. Eu não entrei. Eu pensei que eu tenho que atacar fogo no carro de novo. No carro. Gente, vocês bugam demais pra mim no carro. É muito engraçado. Gente, eu não entrei. Eu tô aqui atrás. A Mirelle ficou. Tá bem, você entrou. Pra mim, você tá no carro. Não tô no carro. Eu tô correndo na estrada, feito doido, desprotegido de mob aqui. Pra mim, tu tá aqui no carro também. Vamos, valeu, dedo. Volta. Pra mim, você também, eu tô aqui na frente. Pra mim, ela tá aqui. Tô. Ai, eu tô no... Sei lá, eu tô... Claro, o carro tá louca. Eu tô no void aqui. Eu tô voando. É, nós estamos chegando aqui já. Sim. A gente já deixou os presentes de todo mundo. Já concluiu essa viagem. Onde é que eu tô chegando? Chegando no distrito de vocês, né? Isso. Caramba, meu. Ah, muito bizarro isso. Não, cara. Não voquei. Não é aqui, gente. Podia ter guardrail aqui, né? Tem. Só dos nas curvas. É, não estamos. Podia ter no negócio inteiro. Só nas curvas. Quando vocês chegar... Quando vocês chegar... Quando vocês chegar... Gente, tá... Eu tô muito lagada aqui. Sério? Sério. Nossa, eu não sei. Mas já tá chegando aqui. Já tá chegando. Já tá chegando. Quando vocês chegar, vocês avisam... Cheguemos. Que eu... Dou TP. Vou passar esse esqueleto aqui, porque senão... Tô falando nem mimi, porque eu tô mais lagada aqui. Ai, eu acabei de ver o carro passando aqui na frente de casa. Chegamos. Que eu voltei e dei home aqui em casa. Ah, vocês estão aqui. Estamos aqui. É verdade, né? Ah, tá. O esqueletão é tirando de nós aqui. Perfeito. Então tá, gente. Muito obrigado por essa aventura. Foi muito... Muito bom gravar junto com vocês. É muita interesse. A gente que agradece esses autos polis de carro caindo. Foi muito legal conhecer o castelo de vocês. Tá lindo, viu, gente? Parabéns. A gente, obrigado, mas o tempo que vocês esqueçam de vocês também tá maravilhoso. Obrigado. Mas não, Antônio, eu tô. Tô no carro ainda pra mim, tipo, na história. Olha o dinossauro. Olha o dinossauro. Olha o dinossauro. Olha o dinossauro. De onde é que ele tirou o dinossauro, meu Deus? Tá todo mundo já doido. Aqui, aqui tem mais um dinossauro. Morre, dinossauro. Igual o do Rui. É verdade. É isso aí. Pronto. Ô, nenenzinho. Nenezinho maldito. Dino Baby. Nossa, eu consigo pior. É. Dino Baby. Gente, mas é isso. Muito obrigado, então, pela aventura do dia. A gente que agradece. Nós ficamos por aqui. Vocês continuam até a casa de vocês? Não, a gente vai ficar por aqui também. Ficar mais um pouquinho aqui. Depois a gente volta pra lá, né, pessoal? Tranquilo. É uma caminhada de cinco segundos. Pois é. Tão longe ali, depois daquela curva. É, naquela curva ali. Os dois distintos mais perto que tem, eu acho. Mas, beleza, gente. Muito obrigado. E muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo de hoje. Se você é uma armatinha, não esqueça de passar lá no vídeo deles quarta-feira pra assistir. Não esquece de ir lá no canal deles agora também, se você quiser acompanhar todo outro conteúdo dos dois, que é muito bom. Caso você ainda não os conheça. E, caso você tenha gostado do vídeo, por favor, deixe seu like aí. E também deixe um comentáriozinho, porque é sempre bom. Tchau, galera. Exatamente. Isso aí, galera. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Mia. Oi. Vem cá ver o que tem pra ti aqui de presente. Onde? Aqui na porta. Ah, peraí que eu tô chegando. O que que aconteceu? Ué? Olha o que deixaram pra ti. Papai Noel passou por aqui. Que presente é esse? E agora, amor? Como que eu faço pra abrir? Sabe que eu nunca abri um presente. Lembra da nossa série da aventura de um casal no Minecraft? Eu lembro. Deixa eu até ver se com a mão livre abre. Não é como eu tô na direita. Será que eu tenho que quebrar? Ai, ai, ai. Ó. 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 Deixa eu ver. Olha que tu tá na mão. Que que eu tô na mão? Eu tô vendo. Não acredito nisso. Eu tô vendo e a pá com o carvão que tu queria. A pá com o carvão que eu queria, gordo. Foi a Lírio que me deu. Então agradece a Rama. Rama, Lírio, muito obrigado pelo presentinho. Adoramos. Gente, muito obrigada mesmo. Vai ficar lindo na minha decoração lá do quarto. É, vamos esperar pra gente colocar quando a gente decorar o nosso quarto lá em cima. Falar em quarto? Oi. Aconteceu uma coisa muito legal. Que? Legal em termos, porque eu tive que fazer uma coisa lá no tempo e que eu acabei desfazendo. Vamos dormir e aproveitar que tá noite? Vamos. Vamos. Porque assim, atualizou o modpack. Tá. E eles colocaram um mod muito legal. Que é o mod do Shizzle. Ah, eu ouvi dizer. Através do Shizzle, eu consigo colocar um monte de blocos diferentes lá no templo. Então isso tá me fazendo repensar em algumas coisas. Em questão de arquitetura? Em questão de arquitetura. A gente tá indo pra lá agora? Tamo. Tá. Porém, tem um outro porém também. O quê? Se eu usar o Shizzle com essa textura, a Flows, a Flows não tem... Eu tô te vendo. Tô te vendo a parede. Se a gente usar o Shizzle com a Flows, os blocos vão ser muito diferentes. E isso é bom, isso é ruim. Isso é ruim porque fica tudo, digamos, fora do contexto. Tá. Só que tem muita coisa interessante. O que eu podia fazer... Tá cruel, hein? Era o Shizzle ser, digamos, compatível com a Faithful, que é uma textura que lembra um pouco a textura default do Minecraft. Sim. Porém, eu tenho que ver como fica a Faithful com isso aqui tudo já construído, porque quando eu fiz isso aqui, eu escolhi essas cores em função da Flows. Pois é, que ficasse bonito, né? Pelo que eu lembro, tanto a madeira branca não é legal, quanto a madeira vermelha. Eu vou dar uma olhadinha. Quem nos segue no Twitter, eu vou postar umas fotos de como fica. Na fanpage também. Quem curte a nossa fanpage, eu vou postar na fanpage também. Então, gente... Ahn... Dê ideias, tá? Nem seus pitatos. Vocês adoram. Vocês adoram. Vão pro peixe. Quem não curte, passem por lá. Mesma coisa no Twitter, porque aqui é uma ideia de todos vocês, pra gente poder fazer a melhor coisa pra vocês aqui em cima, que vocês merecem. Isso aí. Gente, mais uma lista acontecendo de muita gente me escrever dizendo, no Júnior, eu compartilho sempre os teus vídeos, você não me colocou. Se vocês souberem uma mágica, como colocar 250 pessoas no lugar de 12, vocês me avisam. Não tem como, gente. A gente já falou isso, tem que ter paciência. Então, mais uma vez, um pouquinho de paciência pra gente poder colocar o nome de todo mundo. Vai chegar a vez de vocês. Porque senão não tem como. Mas, lembrem-se, eu disse que eu ia colocar o nome de todo mundo até o final da série. Ainda tem mais quatro meses. Então, um pouquinho de paciência que todos vocês vão aparecer por aqui. Todos que estão ajudando a compartilhar os nossos vídeos. E todos que estão chegando agora e começaram a compartilhar a partir de agora. Então, continuem compartilhando. Que tem muita parede aqui pra colocar o nome de todo mundo. Continuem apoiando que vocês vão aparecer aqui. Porém, peço um pouco de paciência a todos. E pra quem já apareceu, também continue compartilhando e continue apoiando a série. Ajudando a gente aqui. O pessoal tá ajudando. Isso é muito legal. E também chamando seus amigos pra participar. Isso é muito importante pra gente. Mi, aqui nós temos um problema. Eu não posso botar plaquinha aqui e plaquinha aqui. Então, onde tu acha que eu coloco? Eu acho mais bonito tu botar aqui pra fechar essa parede e depois começar pulando um. Colocar então nessa aqui. Colocar nessa aqui. Terminar ela. Tá, aqui tem quatro plaquinhas. Eu boto mais duas aqui. Mais duas aí. Então tá, a melhor escolher. Vamos aos primeiros nomes de hoje. Niki Esparda, que tá toda hora nos ajudando aqui e no Twitter. Deixa eu botar aqui a lixinha pra cima que é mais fácil. Fernanda Dantas. Vamos ver se o Junão não vai editar nada de errado hoje. Se eu estiver errado, você me avisa. Fernanda Dantas é outra inscrita antiga no canal. Lembra que ela chegou aqui através da receita de waffles. Ó, a minha famosa receita de waffles. Pois é. Vocês já conhecem? Já fizeram em casa? Caique Gouveia. Tamires Fraga. Uma ressalta. Vocês têm que agradecer a Tamires. que ela que viu o vídeo da Lady quando ela estava convidando outros canais. Então se nós hoje estamos jogando aqui, nesse servidor de Hunger Games, junto com o pessoal, foi graças a Tamires Fraga. Tamires, mais uma vez já te agradeci, mas te agradeço de novo. Muito obrigado. Obrigada por lembrar da gente. Obrigada por nos proporcionar essa grande experiência. Então vamos agradecer a Tamires aí nos comentários, pessoal. Vamos continuar aqui. Rian Rodrigues. Grande Rian Rodrigues. Gabriel Dalla Costa. Não vai entrar tudo, tá? Coloca Gabriel D. Costa, então. D. Costa. Gabriel D. Costa. Tá, se eu botar ponto... Não, vai. Dalla Costa. É tudo? Pronto. Foi. Deixa eu botar aqui mais um que está sempre também compartilhando aqui. Está toda hora no Twitter. Katsu Gamer. Katsu Gamer é o Vitor Germanota. Mais um Little Monster aí aqui do canal. Legal. Amanda Lima, que se diz minha fã número 1. Toda hora está postando aqui e na fanpage também. Acho que vai dar discórdia nos comentários, né? Quando ser a fã número 1. Mas eu fico muito feliz de ter muitas fãs número 1. Felipe Dace, que está toda hora aqui também compartilhando. Como eu falei, eu não estou colocando em ordem de quem compartilha mais ou não, até porque senão estaria todo mundo no primeiro episódio. Mas o Felipe é outro inscrito antigo que está toda hora por aqui. Nicole Lima. Nicole Lima é outra, que também se diz minha fã número 1. Ah, muito bom. Então, Nicole, muito obrigado. Está aí teu nomezinho na parede. Outra pessoa que está toda hora por aqui é o Rodrigo Fonseca, que é o Megafilmes HD. Rodrigo Fonseca. E para finalizar a nossa lista aqui, Kelvin Pereira. Opa! Opa! Quase! 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 Quase foi errado. Então, está aí o nomezinho de todo mundo. Mais uma vez, vocês conseguiram cumprir a meta de vocês. Vocês conseguiram mais de 500 likes nas primeiras 24 horas. Então, está aí. Mais 12 nomes para vocês. Printzinho, como a Mi vai fazer. Já por isso. Lembrem-se. Lembrem-se que o desafio continua. Hoje, agora com mod selfie. Lembrem-se que o desafio continua. Então, taquem o dedo nesse like, gente. Pois é, gente. Vale lembrar que se esse vídeo tiver 24, nas primeiras 24 horas, chegar a 500 likes, mais 12 nomes na quarta-feira que vem. Conto com o apoio de vocês. Recadinhos, minha. Não esqueçam que hoje a tarde teremos um episódio de Big da Sims 4 Brasil com uma festa de arrasar. Então, não percam. Mais uma vez, então. Obrigado a todo mundo que está sempre compartilhando. Obrigado a todo mundo que está aí na parede com seus nomes. Espero poder colocar o nome de todos vocês. Rama, Lírio, muito obrigado pelo presente. Valeu, gente. O presente foi muito especial. A minha cara. Vale lembrar que o canal da Rama está aí na descrição. Ela faz jogos de... Faz vídeos de jogos vorazes toda sexta-feira. Então, fiquem de olho e acompanhem as outras séries. A Rama começou ontem uma série muito legal de Agrarian Skies. Um mapa no estilo Skyblock, só que com quests no Hardcore. Então, gente, passem por lá que está muito divertido. Assim como também o canal dos Dois Marmotas que participaram do episódio de hoje. O canal dos Espardas, o canal do Floyd também vão estar na descrição. Todos os participantes dos Jogos Vorazes. Acompanhem a série do pessoal que está muito divertida. É isso aí. Tá, gente. Por hoje era isso, então. Ficamos por aqui. Obrigado. Opa, fiz uma foto. Ah, vamos botar, então. O quê? Não, eu não vou botar isso aqui. Apertei no botão aqui. Tassela. Ah, ESC. Pronto. Depois eu faço uma foto bem legal e passo o link para vocês acompanharem essa novidade que o Lorde aprontou aqui com o mod da selfie. Tá, gente. Por hoje era isso, então. Ficamos por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Like favorito sempre! Tchau! Tchau, tchau! Socorro! Está registrado! Eu vou botar isso aqui no YouTube para ser presa! Beijo, beijo! Beijo! Vesga! Tchau, tchau!